Glória a Deus, louvado seja Deus. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Hoje a gente vai entender um pouco qual era a mentalidade dos apóstolos de Jesus acerca da oração. O que João pensava sobre oração? O que Tiago pensava sobre oração? Porque com certeza o que eles pensavam sobre oração e o que eles diziam sobre oração foi aquilo que Jesus ensinou para eles sobre oração. Eu quero falar algumas coisas aqui porque se você entrar na internet, você vai perceber que tem pessoas falando coisas sobre oração que Jesus nunca ensinou. E quando aparece alguém ensinando aquilo que Jesus ensinou, eles dizem, isso não é de Deus. Isso aí é coisa do mundo. Esse negócio de confissão positiva, isso é coisa do mundo, entrando dentro da igreja? Não, querido. Isso é coisa da igreja entrando no mundo. Isso começou na igreja. Isso começou com Jesus. Foi Jesus o primeiro a inventar esse negócio de falar e as coisas acontecerem. Ele fez isso no início, em Gênesis, e depois que ele encarnou, ele fez isso na frente dos seus discípulos, e ele disse, agora vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, se alguém diz que eu sou um mentiroso, ou qualquer pregador é um mentiroso, ao dizer que você pode falar as coisas, e as coisas acontecerem, na verdade essa pessoa está chamando quem de mentiroso? Como é que você vai ser ranca? Marca os homens da pílula? E, interessante, algumas coisas que você escuta? Quem já ouviu isso aqui? Alguém dizer o seguinte, quando você ora, quando você pede, e hoje eu quero falar especificamente sobre oração de petição. Existem vários tipos de oração. É até bom eu falar um pouco disso, né? Porque, de repente, alguém pensa assim, nossa, esse pessoal só fala de oração em línguas. Parece que só existe oração em línguas. Não, oração em línguas é principal. Mas a gente não está descartando outras formas de oração. Ok? Só que a gente vai orar 90% em outras línguas, e 10% a gente vai orar com o nosso próprio entendimento. Ah, mas por que eu vou deixar 90% para orar em línguas e só 10% para orar em português? Por que será? Porque eu sei que eu não vou perder o meu tempo com o meu entendimento, sabendo que tem alguém que conhece todas as coisas e está disposto a interceder por mim. Então, é óbvio que eu vou dar muito mais tempo para o Espírito Santo do que eu dou para mim. Então, eu vou separar um pequeno tempo para que eu desabafe com Deus? Para que a minha alma se derrame para Deus? Para que eu coloque as minhas preocupações diante de Deus? Eu vou separar um tempo para pedir coisas a Deus, mas a maior parte do meu tempo de oração eu vou deixar que o Espírito Santo governe. Amém? Mas nós falamos sobre oração em português e a gente vai falar essa noite. princípios da oração e hoje especificamente sobre oração de petição, como pedir as coisas a Deus. Algumas pessoas pensam que pedir a Deus é implorar. Uma vez eu estava conversando com uma senhora e essa senhora estava explicando para ela sobre oração, eu queria orar pela cura dela e aí ela me perguntou, mas o que é a súplica? A palavra de Deus diz que eu tenho que suplicar. Realmente, súplica está na Bíblia. Com toda a oração e súplica no Espírito. Filipe, esse capítulo 4 diz que você deve fazer todas as suas preocupações conhecidas diante de Deus por meio da oração e da súplica. Só que súplica não é algo que você faz acerca de coisas que Deus já falou. Quantos creem que Deus já falou coisas acerca da sua saúde? Amém. Na palavra dEle. Quantos creem que Deus já falou coisas acerca da sua família? Na palavra dEle. Quantos creem que Deus já falou coisas sobre as suas finanças? Na palavra dEle. Então, você não precisa suplicar a Deus por algo que Ele está disposto a fazer. Então, pelo que eu vou suplicar? Vou suplicar pela vida de pessoas que não têm aliança com Deus. Ok? É para isso que serve a súplica. Isso tem a ver com a intercessão. Isso tem a ver com a oração persistente. Por meio da qual Deus vai alcançar os perdidos. Agora, quando se trata de pedir coisas a Deus para a minha vida, você não vai encontrar texto na Bíblia dizendo que eu tenho que suplicar. Dizendo que eu tenho que implorar. Não, 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 não. Pelo contrário. Jesus disse que antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. E Ele está disposto a te dar. Ele disse que vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará boas coisas a quem lhe pedir. Parem um pouco e pense comigo. Se você fosse um bilhonaio, pudesse sombrar qualquer coisa a qualquer momento, e o seu filho disser para você, Pai, hoje eu acordei, e eu queria muito comer, filé mignon. Você vai dizer o que é para ele? Não, meu filho. Vou ver se é da minha vontade. te dar um filé mignon para você comer hoje. Ou então, você é milionário, e aí seu filho viaja para o exterior, e ele está lá estudando, e aí ele liga para você e diz, Pai, eu preciso de um celular novo, porque o meu celular quebrou e eu preciso estudar. E aí você diria para ele, Calma aí que eu vou ver se é da minha vontade. Que você tenha o celular que você precisa para estudar. E o maior erro das pessoas é esse. É a dúvida se é ou não da vontade de Deus te dar aquilo que você está pedindo. Esse é o maior problema na oração. Esse é o maior problema. É isso que impede as pessoas de receber. Quando alguém vem na frente para ser curado, e ela não é curada, não é porque ela duvidou do poder de Deus. Ela sabe que Deus é poderoso. Ela sabe que Deus pode curar. Ela só não sabe se Deus quer curar. Vocês lembram da história do leproso? Mateus capítulo 8, Jesus vem descendo do monte, e o leproso para diante dele e diz, Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Ele sabia que Jesus podia, mas ele não sabia se Jesus queria. Agora, até que você saiba, até que você estudeia convicto, de que aquilo que você está pedindo, Deus quer dar para você, até que você tenha certeza de que Deus quer te dar aquilo, você não tem como fazer oração com fé. Eu vou repetir, até que você esteja convencido, de que aquilo que você está pedindo, é da vontade de Deus dar para você, você não tem como fazer a oração da fé. A fé só existe quando a vontade de Deus é revelada. Você pode repetir isso comigo? Diga, a fé só existe quando a vontade de Deus é conhecida. É conhecida. Então as pessoas elas fazem assim, elas pedem algo para Deus, e aí elas dizem, bom, eu já pedi, se for da vontade de Deus, Ele vai me dar, se não for, Ele não vai dar. Não é assim que se faz oração. Jesus não ensinou esse tipo de oração. Nenhum dos apóstolos ensinou esse tipo de oração. O homem inventou esse tipo de oração. Sabe, em algum momento algum teólogo fez uma oração para Deus, e aí não aconteceu. Em algum momento ele orou por um enfermo, e o enfermo não foi curado. Em algum momento ele pediu uma provisão para Deus, e a provisão não chegou. Ao invés dele ir para a palavra de Deus, para encontrar uma explicação para isso, sabe o que ele fez? Ele inventou uma teologia, para que ele se sentisse confortável. Não, se não foi curado, é porque Deus não quis. Afinal de contas, eu não tenho responsabilidade nenhuma com a minha fé. Não, não é eu que tenho que crer. É Deus que decide se Ele quer ou não fazer. Engraçado que todas as pessoas que vinham a Jesus, Jesus dizia assim, foi a sua fé que te curou. Seja feito conforme a vossa fé. Uma vez um homem disse para Jesus assim, se o Senhor puder fazer alguma coisa, ajude o meu filho. Jesus falou assim, se eu puder, se tu puderes crer, tudo é possível ao que crer. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, a questão aqui não é se eu posso, a questão aqui não é se eu quero, a questão aqui é, você crer? Porque se você crer, tudo é possível ao que crer. Então, Jesus está dizendo, a responsabilidade não está em mim, eu posso, eu quero, agora, você acredita? Uma vez dois servos vieram a Jesus e falaram assim, olha, nós queremos ser curados, Jesus perguntou para eles assim, vocês acreditam que eu posso fazer isso por vocês? Eles disseram, nós cremos Senhor. E aí Jesus, mais uma vez, joga a responsabilidade para eles, então seja feito conforme a vossa fé. Jesus não disse, seja feito conforme a minha vontade? Jesus não disse, seja feito conforme o meu poder, seja feito conforme a vossa fé. Repita comigo, a fé, diga mais forte, a minha fé, é o limite, é o limite, que Deus tem para a gente. O poder dele é ilimitado, irmão. Deus pode fazer tudo. Quem crê nisso aqui diz amém? Amém. Agora, entre o que ele pode fazer e o que ele vai fazer, está a sua fé no meio. O agir de Deus na sua vida é do tamanho da sua fé. Então, se eu quero Deus agindo mais na minha vida, eu tenho que ter mais fé. Eu tenho que esticar a minha fé. Então, tem coisas que Deus até quer fazer na minha vida, e ele não está conseguindo, porque ele não está encontrando a fé que ele precisa para fazer. Eu vou dizer de novo, tem coisas que Deus quer fazer, ele deseja muito, inclusive faz parte do plano dele para a minha vida. Mas ele não está encontrando fé para fazer. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que se esperam. Então, significa que aquilo que vai se manifestar, a substância que vai produzir aquilo é a fé. Então, Deus, ele quer fazer, ele vem com o poder dele para fazer, mas ele não tem a substância. Ele não tem a sua fé, ele não tem o canal. Quem está entendendo, diz amém? Vamos ler. João, capítulo 5, versículo 13. Uh, aleluia, estou empolgado hoje. João, capítulo 15, capítulo 5, versículo 13, diz assim, Escrevi-lhes as suas coisas a vocês que creem no nome de Jesus, filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Diga, eu tenho. Eu tenho. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Primeira coisa aqui. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho confiança. Quando eu me aproximo de Deus, eu não tenho insegurança. Eu não tenho dúvida. Ele nos está dizendo, Essa é a dúvida que temos ao nos aproximar de Deus. Porque é assim que algumas pessoas interpretam esse texto. Olha como algumas pessoas interpretam esse texto. Eu vou ler para você, mas eu vou ler versão teológica, cética, incrédula, atualizada. É a versão que eu vou ler aqui. Esta é a incerteza que temos ao nos aproximarmos de Deus. Porque se pedirmos alguma coisa para Ele, se for da vontade dEle, Ele vai nos dar. É como eles interpretam isso aqui. Porque está escrito, Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. É isso que está dizendo. Ou seja, se eu peço algo, o que as pessoas interpretam é o seguinte. Eu peço, se for da vontade dEle, Ele me ouve. Não é isso que João está dizendo. Porque se ele estivesse dizendo isso, as palavras seguintes não fariam sentido. As pessoas pensam, eu peço, e aí, eu não sei. Deus vai ver lá se é da vontade dEle ou não. Se isso está certo, tem como eu saber se eu vou receber ou não? Não. Por quê? Eu não sei se é da vontade de Deus ou não. Mas olha o que João diz em seguida. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos. Diga assim, sabemos que temos. Sabemos que temos. Fala mais algo. Eu sei que eu tenho. Eu sei que eu tenho. Aquilo que eu pedi. Aquilo que eu pedi. Agora, se a interpretação é essa que Ele diz, e não eu peço, e aí se for da vontade de Deus, Ele faz. Como que João poderia afirmar isso? Eu sei que Ele me ouve em tudo o que eu peço. E se eu sei que Ele me ouve em tudo o que eu peço, então eu também sei que eu já tenho aquilo que eu pedi. Mas se eu não sei, como é que o João poderia dizer isso? Então, a interpretação correta não é que eu peço, e aí se for da vontade de Deus, Ele vai dar. Não. Eu já peço aquilo que é da vontade de Deus. E porque eu sei que o que eu pedi é da vontade de Deus, ah, eu tenho certeza que Ele vai me ouvir. Essa é a interpretação. Se pedimos alguma coisa que está de acordo com a sua vontade, se eu peço de acordo com a vontade que Deus já revelou na palavra dEle, então eu posso ter certeza que Ele vai me ouvir, porque Ele sempre ouve orações baseadas na vontade dEle. Então, eu não estou orando e jogando na loteria. Vai que dá. Vai que cola. Vai que é da vontade de Deus. Não, eu tenho certeza que é da vontade de Deus. Porque eu li a palavra e eu descobri pela palavra qual era a vontade de Deus. Então, agora eu vou fazer orações de acordo com a vontade de Deus. Então, se você ainda não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, analisar essa sua vida, ore em línguas. Não faça outras orações. Sabe por quê? Deixa eu te contar a novidade. Se você não tiver certeza que vai receber, olha a novidade. Você não vai receber. eu vou dizer de novo. Se você não tiver certeza que vai receber, então você não vai receber. Porque a única forma de receber de Deus é tendo já recebido. Você só vai receber aquilo que você já recebeu. Diga, eu só recebo de Deus aquilo que eu já recebi. Então, aquilo que eu recebo com a minha fé, antes de ver, eu vou ver. Amém? Então, eu não faço orações de loteria. Orações de ir contando com a sorte. Não vai que ele é a vontade de Deus. Não, eu vou para a palavra. Eu descubro, eu estou com um problema na minha família. Espera, deixa eu ver o que a palavra de Deus diz sobre a minha família. Uau! A palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra diz que a casa do justo é bendita. Então, eu posso orar de acordo com a promessa. Pai, a Tua palavra diz isso, isso e isso. Por isso, eu venho agora em nome de Jesus e eu peço. E como a Tua palavra me garante, então eu já te agradeço. Porque eu sei que eu tenho aquilo que eu pedi. E agora, o que eu vou fazer dali em diante? Obrigado, Senhor. Eu tenho. Obrigado, porque eu tenho. Obrigado, eu recebo. Eu tenho. É meu. Eu estou com um problema na minha saúde. O que eu faço? Ah, Senhor, se for da Tua vontade, me cura. Não vai curar. Senhor, se for da Tua vontade que eu seja curado, não será. Não. Porque você já começa a oração com dúvida. Se for. e a Bíblia diz que a oração da fé é que cura o doente. Não é a oração da dúvida. A oração da dúvida leva o doente bem rapidinho para o caixão. Mas a oração da fé curará o enfermo. Vamos ver o que Tiago diz sobre isso. Você volta um pouquinho. Você tem Pedro. E antes você tem Tiago. Tiago, capítulo 5. Uh, aleluia. Tiago 5, 15. Vamos começar do 14. 14, não. É, 14. Entre vocês, há alguém que está doente que ele mande chamar, não, que ele mande chamar Salú. Não é a primeira coisa que ele faz, não, quando ele está doente. Primeiro a gente recorre ao homem, não é? E aí, se o homem não puder resolver, por último, a gente recorre a Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os médicos. Não, não. O presbítero está escrito aqui. Oh, glória a Deus. Chame os presbíteros da igreja para que esses olhem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Não é o óleo que vai curar. O que vai curar é a oração da fé. Veja, a oração da fé curará o doente. Então, com óleo ou sem óleo, o que você precisa fazer é crer. Você pode usar o óleo porque está dizendo. Mas, se não tiver óleo, você pode impor a mão. Ou você nem precisa impor a mão. tinha pessoas que Jesus curava apenas com a palavra seja curado em nome de Jesus. Você pode escolher, irmão. Olha só, sabe por que Deus deixou várias opções? Deus deixou várias opções. Você pode ungir com óleo, pode impor a mão. Smith e Iglesias davam uns murros na pessoa. O mais importante é que a pessoa seja curada. Irmão, se for para ser curado, pode dar chute, pode dar soco, porque o importante é ser curado. agora, tomar uma porrada e não ser curado, vai ficar com a dor que estava e mais uma dor. Mas, se for curado, está tudo bem. Tu está com câncer. Presta atenção, tu está com câncer. O cara costa na tua cara, tu é curado, tu sai rindo, com a cara cheia de custo. O importante é ser curado, irmão. Amém? Jesus pegou, puxa, passou na lama e botou no olho do cego. Aleluia. A gente vai receber aqui. Pode vir na frente hoje. Aleluia. Então, o que faz o milagre acontecer não é o método, é a fé. Diga, o método não faz diferença. Se eu for ungir, tem que ter fé ali. Se eu for cuspir, tem que ter fé. Amém? Se for para tocar na orla, tem que ter fé. O que fez os milagres acontecerem na palavra de Deus não foram os métodos. Foi a fé empregada no método. A mulher disse, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Olha que interessante. Ela não disse, não, eu vou lá e vou tocar. Se for da vontade, Deus amém. Se não for, eu volto para casa. Talvez eu seja apedrejado ali, porque eu não tinha que estar ali. Você acha que ela ia se arriscar por um talvez? Engraçado, Jesus não virou para ela e falou, ó mulher, você é doida? Que conversa é essa que você vem aqui tomar posse da sua cura? Tu sabia se era da minha vontade por acaso curar você? Não, Jesus diz assim, filha, a tua fé te salvou. Quando você é ousado em tomar posse das suas bênçãos em Deus, Deus não te vê como um abusado. Deus te vê como um filho, porque é só filho que tem coragem de entrar na casa do pai, abrir a geladeira, pegar o que quiser, pegar a roupa da mãe, botar o chinelo do pai, isso é coisa de filho, amém? Diga assim, filhos são ousados. Quem é filho aí, Deus amém. Então, quando Jesus vê aquela mulher indo lá e pegando a cura dela sem nem se preocupar se era ou não era da vontade dele, Jesus fala assim, olha, tu é filho, filha, tua fé te salvou, tua fé te curou. Jesus não ficou irritado, sabe por que não? Porque era da vontade dele, ele sempre queria curar. As pessoas que vêm para ser curadas, elas podem ter certeza que Deus quer curar. Porque se não pudessem, esse texto não faria sentido. Olha o que Tiago está dizendo, a oração da fé curará o doente e se for da vontade de Deus, ele será levantado. É o que está escrito na sua Bíblia? Não está escrito se for da vontade de Deus aqui. Está escrito Deus o levantará. Não tem talvez, não tem se, a palavra de Deus. Lembra, Paulo, ele disse aos corintios, a minha pregação de vocês não foi sim e não? Sim e não significa o quê? Talvez sim, talvez não. Ele disse, mas antes foi sim, porque todas quantas promessas existem feitas por Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Se está prometido na palavra, pode chegar com confiança, porque antes de você pedir, Deus já está dizendo sim, amém. A palavra dele já é o sim, a palavra dele já é o amém. Eu não venho para a presença de Deus, pensando em receber o sim, eu já vim com o sim. Eu vou dizer de novo, eu não venho esperando Deus falar sim, eu já vim com o sim. Amém? Porque Deus já, olha aqui irmão, Deus já disse sim para a sua oração antes de você orar. Está aqui o sim na palavra dele. Porque quantas forem as promessas feitas por Deus, tem nele o sim e por ele e o amém. Não tem talvez. Porque se ele já prometeu, ele já está mostrando que é a vontade dele. Como eu sei qual é a vontade de Deus acerca da minha cura? Olhe para a palavra. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Se não fosse a vontade de Deus nos curar, para que Deus ia fazer isso com o filho dele? Vamos lá. Quem aqui tem certeza que se você tiver cometido um pecado e você chegar diante de Deus, ele te perdoa. Quem tem certeza aqui do perdão? Como é que você sabe? Você não chega diante de Deus, Senhor, eu pequei, fiquei arrependido, passei, se for da tua vontade, me perdoa. E aí você começa, aí você já, dali em diante, você já é uma pessoa depressiva. Por quê? Eu não sei se Deus me perdoou, eu não sei se Ele não me perdoou, eu não sei se eu tenho paz com Deus, eu não sei se eu tenho. Não, você não vai ver ninguém pregando isso. Você não vai ver ninguém dizendo, não, peça perdão, se for da vontade de Deus, Ele vai te perdoar. Vem aqui na frente, levante a sua mão, entregue a sua vida para Jesus, e aí talvez Ele queira salvar você, porque tem hora que não é da vontade de Deus salvar. Você vê alguém pregando isso? Nem os calvinistas que creem que tem gente que Deus quer salvar, nem eles pregam isso, porque eles sabem que se eles pregarem isso, ninguém vai ter fé para ser salvo. Da mesma forma como eu prego que talvez Deus queira curar você, talvez não, ninguém vai ter fé para ser curado. Para que as pessoas tenham fé para ser salvo, eu preciso mostrar para elas que Deus quer salvá-las. Para que as pessoas tenham fé para ser curadas, eu preciso mostrar para elas que Deus quer curá-las. Deus quer tanto, mas tanto que fez Jesus ficar doente no meu lugar. Amém? A palavra de Deus me dá essa certeza. Como eu posso fazer a oração da fé? Abra em Hebreus 11. Não, perdão, fica em Tiago aí. A gente vai para Hebreus 11. Antes, vamos em Tiago 1. eu falei que nós iríamos estudar qual era a forma que os apóstolos pensavam sobre a oração. Qual era a mentalidade deles acerca da oração? Se era igual à mentalidade desses teólogos que tem por aí. Vamos ver. Tiago 1, versículo 5. Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus que a todos dá liberalmente, de boa vontade. Ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá qualquer coisa do Senhor. Aí talvez alguém pode falar assim, não, mas aí está falando sobre sabedoria, não está falando de cura, não está falando de porta de emprego. Só que ele termina dizendo qualquer coisa. Ou seja, esse texto se aplica a todas as coisas. Se você pede com dúvida, você não recebe. Isso se aplica a qualquer coisa? Porque ele disse, não pense tal homem que receberá qualquer coisa. Então o texto não se aplica só à sabedoria. Ele está dizendo qualquer coisa que você for pedir a Deus, você tem que pedir com fé em nada duvidando, porque se você duvidar, você não receberá. Não é Tiago que está dizendo isso, eu não estou inventando isso. Ah, eu pedi uma cura a Deus, não recebi. Por quê? Porque não pediu com fé. Porque se tivesse pedido com fé, tinha recebido. A gente não tem pregar isso, sabe por quê? Porque a gente acha que a gente vai ofender as pessoas. Você não está ofendendo elas, você está dando a elas uma oportunidade de entender onde ela errou, isso também vai dizer para ela como que ela faz para ter mais fé, como que ela faz para edificar a fé dela. Agora, se você diz para ela assim, ah, minha irmã, se não foi, Deus sabe de todas as coisas, não é? Tem coisa que é mistério de Deus, a gente não entende. Eu entendo, porque eu falo aos mistérios de Deus. E os mistérios são revelados aqui nessa palavra de Deus. Quem tem o livro dos mistérios, diz amém. Quem fala mistérios aqui, diz amém. Então, você tem a ferramenta para descentrar os mistérios, irmão. Você tem o código e você tem a chave decodificadora. Então, você não precisa, a vontade de Deus não é um mistério para você, ela está muito bem revelada na palavra de Deus. Então, quando eu digo para alguém, não aconteceu porque talvez não fosse da vontade de Deus, acabou, a pessoa agora não vai fazer mais esforço nenhum. Por quê? Ah, você não tem nada a vontade de Deus. Agora, se eu digo para ela, olha, quando você crer, você recebe. Sabe que Jesus, ele não tinha esse negócio de, ah, se você fosse ficar magoadinho, se não? Os apóstolos foram tentar expulsar um demônio, é uma enfermidade, o rapaz ali era epilético, e ali, o que aconteceu? O demônio não saiu, o menino não foi curado. E aí, começou ali uma brinca, os fariseus, talvez já aproveitaram para escarnecer, ué, cadê o poder de vocês? Vocês não são apóstolos daquele falso messias? E aí, cadê o poder? Cadê a unção? Cadê a cura? que aí, eu fico imaginando se aqueles apóstolos fossem como esses teólogos de hoje em dia. Eles já iam estar reunidos assim, ó, se não foi curada, é porque talvez não era da vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas, para o azar deles, Jesus chegou logo em seguida e curou o rapaz. Sabe o que isso me mostra? Que até mesmo quando eu falho em ministrar cura sobre alguém, ainda assim, é da vontade de Deus curá-lo. Porque se a falha dos ministros em curar aquele menino era porque Deus não queria curar, Deus mudou de ideia em poucos minutos. Porque quando Jesus chegou, aí Deus mudou de ideia e resolveu curar. Ah, mas eles não tiveram tempo para poder criar essas falsas doutrinas que justificam a minha incredulidade, que me deixam confortável em não precisar crer, porque afinal de contas se não aconteceu é porque Deus não quis. Eu fico muito confortável com isso. Isso não significa que eu preciso orar mais. Não, isso não significa que eu preciso jejuar. Isso não significa que eu preciso meditar mais na palavra. Não. Foi Deus que não quis curar. mas aí Jesus estava lá. Aí eles foram perguntar, mestre, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus falou o quê? Por causa da pequenez da vossa fé. Viu? Não foi a vontade de Deus, foi a falta de fé. E aí Jesus disse assim, porque se você tivesse fé como um grão de mostarda até essa moreira, você ia dizer para ela sair e se plantava no mar e ia acontecer. Olha que tremendo. Eles não sabiam, meu Deus, por que eu não consegui curar o rapaz? Não foi porque Deus não queria. A cura daquele rapaz era da vontade de Deus. Assim como era da vontade de Jesus operar milagres em Nazaré. mas a Bíblia diz que ele não conseguiu e se admirou da incredulidade deles. As pessoas deveriam parar de ficar falando sobre a vontade de Deus e começar a analisar a sua própria fé. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com o quanto eu conheço da vontade de Deus. Eu não posso orar e aí jogar para a minha prima joga para o universo. Não, eu preciso vir sabendo qual é a vontade de Deus acerca daquele assunto. Porque se eu peço de acordo com a sua vontade ele me ouve. E se eu sei que ele me ouve então eu sei que eu tenho. Percebeu que João não disse eu sei que eu vou ter? Eu sei que eu tenho aquilo que eu pedi. Agora vamos para Marcos 11. Marcos 11 não, perdão, Hebreus 11 que era onde eu ia pedir para vocês abrirem. Tiago disse que se qualquer coisa que eu for pedir a Deus eu tenho que pedir com fé. Diga comigo fé. 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 Ele disse a oração da fé salvará o doente. Nenhuma outra oração salvará o doente. Não é a oração a oração da pena. Ó Deus, aí eu me humilho bastante para ver se Deus fica com pena de mim. Ó Senhor. Ou a oração do mérito. Senhor, Tu sabe que o teu cérebro é fiel. Tu sabe que o teu cérebro é temente a ti, ó Deus. A oração das obras, a oração da lei, essa oração da indizinha. Tiago está dizendo que a única oração que pode curar um doente é a oração da fé. Aleluia. Agora que oração é essa? Vamos lá. O que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção de coisas que eu não vejo. Então, fé é a certeza do que eu espero e convicção do que eu não vejo. É por isso que João disse sabemos que ele nos ouve e por causa disso nós já temos aquilo que pedimos. Por quê? Porque a fé é a convicção do que eu não vejo. Eu não vejo ainda aquilo que eu pedi, mas eu tenho convicção que já é meu. Porque se Deus disse, eu tenho segurança. porque eu sei que aquilo que eu pedi era a vontade de Deus, então eu posso, oh meu Deus do céu, eu posso me alegrar. Quando o diabo vier dizer para você assim, não, não vai acontecer. eu 암ro estou falando tudo isso, mas eu posso, eu tenho detector que eu venho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto